Hoje estamos aqui com a parceira do Jornal da Manhã, a doutora Adriane Caldas, que é psiquiatra e ela vai ajudar a gente aqui a comentar esse caso, né? É muito difícil, né doutora, falar desse caso, mas vamos tentar falar sobre as relações emocionais que nós construímos em nosso entorno e como nós estamos projetando também a nossa velhice. Como a gente está construindo as nossas relações com a família, com os amigos, né? E até puxando ainda, doutora Adriane, antes da senhora começar a falar, até puxando sobre esse assunto, por exemplo, eu estava lendo agora pela manhã que a possível família do idoso ou outro parente do idoso, o corpo ainda está lá no IML, porque não teria condições financeiras de fazer um enterro. Então, assim, olha a situação. E essa sobrinha estava tentando fazer um empréstimo de 17 mil reais no nome dele. Então, assim, como é que essas relações são construídas e como a gente pode pensar nisso hoje? Nós somos, né, jovens, né? Mas a gente espera chegar na terceira idade, né? É o que a gente quer. Então, como é que a gente constrói essas relações e pensa nesse futuro? Bom dia! Bom dia! Bom dia a todos! Muito obrigada pelo convite! Bom dia aos ouvintes! Realmente, assim, é um caso muito surreal, né? Quando a gente vê as imagens, assim, a gente fica sem acreditar. E aí eu vejo que, assim, a gente passa a refletir, porque hoje somos jovens, mas a gente também, se a gente não morrer antes, a gente vai ser idosos, né? E como é que a gente está pensando na nossa velhice, né? Como será isso? Como é que a gente está se estruturando para isso? Para você ter mais autonomia, né? De você poder tomar mais as suas decisões, de você saber construir melhor os seus vínculos, né? Saber quem realmente está com você, por você realmente ser quem você é. E não por ter nada em troca em termos financeiros, né? Eu acho que a gente tem que pensar sobre como a gente poder, porque nós somos responsáveis pela nossa vida, como a gente poder emocionalmente estar mais estruturado e como a gente constrói relações saudáveis para que a gente não passe por essa situação que a gente viu na reportagem, né? Então, a gente também não sabe como é que tem, como é que a relação desse senhor com os familiares, né? Tem vários pontos que estão ainda muito abertos, mas a gente também não sabe essa cuidadora, que agora parece que é prima dele, né? Se ela cuidava dele, como é que era esse cuidado, cadê a família desse senhor, né? Então, assim, tem muitos pontos em abertos, mas eu acho que o mais importante é a gente poder pensar como a gente ter mais autonomia na terceira idade, né? A prática de atividade física, o cuidado com a nutrição, o cuidado com a saúde mental, com a sua espiritualidade, para que você fique menos refém dos outros na terceira idade, né? Que você tenha mais autonomia. Até porque a gente, óbvio, graças a Deus, isso é um caso isolado, né? Dessa forma. Mas a situação do idoso, é comum a gente ver, né? Muitos idosos sozinhos, que não têm um suporte familiar, como a senhora falou, às vezes a gente realmente não pensa e não se prepara para essa fase da vida, onde essa dependência, ela é maior, né? Então, assim, a parte psicológica é muito importante, né? E por isso que a gente pergunta, assim, como a gente se preparar para uma situação como essa, assim? É realmente fidelizar laços dentro da nossa família? Então, a gente sabe, assim, que a gente fala muito de relacionamentos tóxicos entre casais, mas a gente sabe que existem relacionamentos tóxicos também familiares, né? Muitas vezes existem padrões familiares em que o outro tem que pagar, né? Tem que... é regido o padrão pelo pagamento em troca de afeto, em troca de amor. E aí, quando essa relação termina, você vê que muitas vezes destrói a relação. Ou então, é aqueles familiares que na terceira idade também chegam e não têm a condição financeira, né? De poder bancar a sua terceira idade, porque tem sempre que estar dividindo o seu patrimônio entre os seus entes, né? E aí, muitas vezes, tem uma forma que não é digna, né? De você poder viver a terceira idade. Então, eu acho que a gente precisa pensar muito sobre isso e pensar muito sobre o nosso autoconhecimento, né? De a gente poder depender menos emocionalmente de qualquer pessoa, para que a gente também não fique refém dessa situação, né? Porque a gente sabe que com a idade a gente vai perdendo mais autonomia, a gente vai tendo mais dificuldades, tanto dificuldades cognitivas como dificuldades físicas, né? Então, como a gente pode prevenir isso? A gente pode prevenir a gente entendendo tudo isso, a gente colocando o limite devido na família, né? Aprendendo a se posicionar, a podendo também, às vezes, contrariar o outro, né? De dizer não, né? De não ficar, ah, eu tenho que dar para você alguma coisa para que você faça isso por mim. Quantos idosos, né? Tem dificuldades até de tirar o próprio dinheiro do banco e precisa de alguém. Então, depende de alguém para sobreviver, né? Então, como que você pode aprender a gerenciar a sua vida financeira, a você ter mais autonomia para chegar na terceira idade e você conseguir fazer isso por você mesmo, né? Porque aí melhora muito essa relação, porque não fica uma relação interesseira, né? É uma relação despretensiosa, de amor mesmo, de amor genuíno, de você fazer o bem ao outro porque você gosta do outro, porque você tem um sentimento pelo outro, porque você tem o servir dentro de você. Doutora Adriane, agora eu acho que assim, uma das coisas que todo mundo se perguntou, vendo esse caso, foi assim, mas esse homem não teve filhos? E aí eu queria entrar nessa questão, porque tem muita gente que pensa assim, ah, eu tenho que ter filho para que quando eu chegue na fase adulta, eu tenha quem cuide de mim. E aí eu queria saber já na sua opinião, porque muitas vezes essas relações conflituosas estão nessa relação pai-filho, de uma cobrança, de uma atenção, que muitas vezes a gente vê, não só com esse caso, como em vários outros, que na fase adulta, às vezes, o filho não vai devolver esse cuidado que os pais deram. Então, como é que a gente dosa isso e como essa relação pai-filho deve ser de uma forma saudável, para a gente garantir esse envelhecimento da melhor forma possível? Eu acho que o mais importante é a gente respeitar a ordem das situações, das relações. Então, o filho, ele é filho, ele não pode ser pai do pai. Só que muitas vezes, desde criança, você é pai do seu pai, né? E aí vai se estruturando dessa forma e quando chega na velhice, o pai quer que permaneça assim, o filho cuidando. Só que o filho também, agora é pai. E tem a vida dele, tem a história dele, né? E aí não dá mais para ficar olhando para a vida da família de pai e mãe, né? Tem que ter esse rompimento desse ciclo, né? E aí, às vezes, isso aí acontece muito, porque muitas vezes a pessoa fica prisioneira dentro daquela estrutura familiar e esquece sua vida. E aí traz problemas muito sérios, problemas até no próprio relacionamento da pessoa e na questão profissional, na questão financeira, porque está preso àquela estrutura familiar. Então, é importante também o filho entender que precisa cumprir o papel dele, mas que ele respeitar que ele é filho, né? Que ele não pode ser pai dos pais dele e que ele tem que olhar para a vida dele, tem que olhar para a história dele. Não pode ficar vivendo a vida dos pais. Então, é importante também que a pessoa tenha essa maturidade, né? De poder colocar esse limite na família e dizer, ó, eu estou aqui, eu ajudo vocês, mas eu sou sua filha, eu não sou sua mãe, né? E é muito difícil a gente poder se posicionar dessa forma. É muito difícil, muito difícil, doutora. E eu acho que dos pais também, doutora, eu queria saber sua opinião, não ficarem nessa cobrança de dizer assim, porque às vezes você coloca uma pressão também muito grande do pai dizer assim, né? Aquela frase, eu fiz muito mais por você quando você era criança ou quando você precisou, então você precisa... E aí eu acho que já cria um conflito muito grande. E a senhora, por exemplo, atende gente com esse problema de conflito dentro da família, entre pai e filho, entre tio, entre avô e neto? Muito, muito. Essa é muito frequente, essa situação. Só que a gente tem que entender que a gente pode ser grato aos nossos pais, né? Por tudo que eles fizeram por a gente, por a gente ser o que a gente é hoje. Mas a gente tem que entender também o papel do pai e da mãe. O papel do pai e da mãe é esse, é de educar, é de orientar, é de poder fazer o melhor em termos de educação, em termos de saúde para os filhos, né? Então a gente pode ser grato por tudo isso, mas a gente não precisa pagar por isso, né? Porque isso é algo que é natural, né? E o que eu vejo muito, assim, muita gente reclamando, assim, já adulto, e reclamando, culpabilizando o pai, culpabilizando a mãe, porque não conseguiu se desenvolver profissionalmente, porque tinha que ficar cuidando dos pais. Mas aí também essa pessoa, ela tem que olhar e ela se responsabilizar, porque hoje ela é adulta, ela não é mais criança, né? Então não dá para ficar culpabilizando o pai, culpabilizando a mãe, ela é responsável pelas escolhas dela, e como adultos a gente tem que entender que a gente precisa também colocar esse limite e conseguir, assim, suportar a angústia, né? De colocar esse limite sem sofrer tanto, desagradando os pais para nos agradar também. Por isso é tão importante, né? Essa construção familiar, né? E essa relação, esses laços. Eu lembro que uma senhora que participava de umas ações em um asilo, né? E essa senhora estava abandonada lá pela família. E aí ela falava muito da filha, muito da filha. Nossa, minha filha é isso, isso, isso. E depois as pessoas que cuidaram dela disseram que ela nunca foi presente na vida da filha. A filha guardava uma mágoa muito grande por isso. Por ela nunca ter optado por estar com a filha. E agora a filha era a lembrança mais forte que ela tinha, como se ela tivesse uma relação durante a vida toda com ela. Mas ela nunca tinha cuidado dessa filha e por isso ela estava ali. Então, assim, essa construção é muito importante, né? Pensando no futuro. Então, essa filha que você colocou, né? É uma filha ferida, né? Isso. E que faz assim agora uma vingança. Você não cuidou de mim, agora eu também não vou cuidar de você, né? Mas isso mostra também uma imaturidade na forma de você lidar. Porque você tem que entender que por trás dos seus pais e por conta das dificuldades dele na sua infância, eles também tiveram, eles também foram filhos. Isso. Eles também tiveram a história dele. Os traumas, os problemas. Eles também tiveram as dificuldades dele na relação com os pais. E se a gente não rompe com esse padrão, isso vai ficar se perpetuando em todas as gerações. Vai ficar passando de uma geração para outra. Até ter um que rompa com isso, né? E que tenha uma vida mais saudável e que não passe essas dependências emocionais nos relacionamentos familiares. Doutora Adriane, eu vou trazer aqui, por exemplo, o nosso chat está bombando aqui. O pessoal está comentando sobre o assunto. Vamos lá, vamos perguntar. O pessoal disse o seguinte, muito importante pensar na saúde mental e no planejamento sustentável de uma vida até a velhice, né? Que é a meta de todos nós. Com independência financeira, afetiva e social. E aí eu queria trazer essa parte do social para perguntar. E a parte dos amigos? Porque a gente está falando muito de família. Mas é importante, eu acho que o idoso também, não se fecha ali dentro de casa, né? É importante que ele vá para um grupo de idosos, que ele tenha um esporte. Os amigos nessa fase da vida também são muito importantes, assim como nas outras fases? São importantíssimos, assim, para a prevenção dos transtornos mentais na terceira idade. Então tem até as blue zones, né? Que são as zonas azuis, que são regiões onde tem pessoas centenárias. E aí fizeram pesquisas nessas regiões para identificar, assim, o que é que faz com que essas pessoas, elas fiquem mais felizes, mesmo tendo 100 anos de vida. E aí é muito interessante que fala justamente das relações sociais, né? Do quanto que eles se estruturam de um estar apoiando o outro, de um estar ajudando o outro. Além da dieta mediterrânea e além da atividade física, né? Então eles sempre estão fazendo muita atividade física, porque isso é importante. A gente sabe que a gente perde massa muscular, a gente perde... Os ossos ficam mais frágeis, então é importante a atividade física de fortalecer. Mas os vínculos sociais é que faz com que você previna o adoecimento mental. Então é um fator, assim, importantíssimo, né? Você construir boas relações sociais. E aí também tem uma questão nos idosos, né? Porque muitos idosos acabam perdendo os seus amigos. E se sentem muito sozinhos. E aí os filhos vão tendo a família deles, né? E aí fica a síndrome do ninho vazio, de ficar sozinho. E muitas vezes esse idoso tem conflitos conjugais, né? E aí começam a ficar arengando os dois. Isso é muito frequente a gente ver, né? Às vezes muitos filhos chegam falando sobre isso. Agora eles vivem arengando e a gente tem que ir lá, ficar partando a briga. Porque aí vai fazer o quê? E já aposentados, né? Também você perde esse vínculo ali social do trabalho, de um colega de trabalho, de estar encontrando, de ter uma rotina. Você fica mais tempo em casa. Então é preciso, eu acho, cuidar também disso, né? De pós-aposentadoria, um hobby. É importante isso também. Você tem uma rotina, né? Você tem algo, né? Atividades para que... Porque se você for parando, parando, para de trabalhar, para de sair de casa, você vai parando como um todo, né, doutora? É, você vai morrendo antes do tempo, né? Vai ficando mais triste, vai ficando mais deprimido e vai prejudicando também a sua parte cognitiva, né? Porque é importante você estar interagindo com o outro para que a sua mente também esteja ativada e que você também possa estar se relacionando com as pessoas, né? Você está aprendendo uma coisa com uma, ensinando uma coisa ou outra. Isso traz vida, isso traz, assim, um sentido da vida. Porque a gente tem que entender isso. Eu acho que a gente tem que entender qual é o nosso sentido. Porque quando chega na terceira idade, dizer assim, olhar para trás e dizer assim, o que é que... Eu vivi a vida que eu gostaria de ter vivido, né? Eu estou satisfeito. O que é que eu gostaria de estar fazendo que realmente me traz vida, que me deixa satisfeita, que me deixa feliz comigo mesma, né? Eu acho que a gente precisa fazer essa reflexão. Qual é o nosso propósito nessa vida? Qual é o nosso sentido nessa vida? Perfeito, né? Perfeito. Muito obrigada, doutora Adriane, mais uma vez aqui na bancada do Jornal da Manhã. Sempre acrescentando muito para a gente, sempre movimentando o nosso chat aqui com perguntas. A gente sempre tem um feedback muito bom. A gente teve, inclusive, na semana passada ali. Muitas pessoas me encontraram e falaram, nossa, gostei da entrevista, me identifiquei. E a gente espera na próxima semana, né? Mais uma vez, se a senhora puder vir, né? Aham, com certeza, né? Com temas, assim, que são extremos... A gente já conta com a presença. É, a gente já conta com a sua presença. Com temas que fazem parte do nosso dia a dia e que nos ajudam muito. Porque quando a senhora fala, a gente começa a refletir, né? Traz para o nosso ambiente familiar, né? Essa relação dessas construções. Então é muito bom, acrescenta muito. Muito obrigada pelo convite. Um bom dia para todos os ouvintes. E a gente não pode esquecer que a mente é a locomotiva da felicidade, né? Vamos pensar sobre isso, né? A gente tem que estar bem emocionalmente para a gente conseguir chegar em busca da felicidade. É isso. Doutora Adriane Caldas, muito obrigado mais uma vez. Psiquiatra aqui no nosso papo de todas as quintas-feiras no Jornal da Manhã. Já fica combinado para a semana que vem. Esperamos você aqui. Vamos perguntar aí aos ouvidos o que é que eles querem. Isso, é. A gente pode deixar aí no mês. Podem dar sugestões de temas. Um enquete aí para ver quais são os temas que querem ouvir e que a gente pode interagir.